Nós, as famílias de aqui, de Timada, na Escola Tassu da Silveira. Nós, a família da Tassu da Silveira, mandamos diretamente para as famílias lá dos Estados Unidos o nosso carinho, o nosso abraço. Nós queremos enviar nossos alunos, nossos alunos, nossa solidariedade para as famílias. O sofrimento que elas estão passando agora é o mesmo que nós. O sofrimento que as famílias estão passando é muito similar ao que nós passamos. Passamos há um ano e oito meses atrás. Nós passamos há um ano e oito meses atrás. E aqui vai o nosso carinho de conforto a cada família que perdeu seu filhinho como nós. E que as autoridades tomem providência. E nós esperamos que o governo faça algo sobre isso. Porque nós estamos lidando com a vida de crianças. Porque nós estamos lidando com a vida de crianças. Crianças inocentes. Inocentes filhos. Que estão perdendo suas vidas. Estão perdendo suas vidas. No lugar certo, na hora certa e no lugar certo. No lugar certo. E vai ao apelo das famílias do Brasil. E as famílias do Brasil fazem o apelo. Para que tanta autoridade aqui do nosso país quanto a de lá dos Estados Unidos. Nós apelamos para ambos governos no Brasil e nos Estados Unidos. Não deixe de olhar para as escolas. Não se despegue as escolas. Porque nossos filhos estão indo em busca de conhecimento e não para campo de batalha. Porque os filhos estão indo para a educação, não para a batalha. Não para a batalha. Não para a batalha. E quando nós vamos pegar eles, eles não estão vivos. Sim. E aqui vai a nossa mensagem de paz ao mundo. E essa é a nossa mensagem de paz para o mundo. Excelente, olha. Excelente.